Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu não te dei, espírito de temor Mas de ousadia Onde eu te guiar Onde eu te mandar, tu irás Onde eu te colocar, tu brilharás E eu te enchei E eu te enchei E eu te enchei E eu te enchei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar смотрava Ah 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 a Ahh Ah Ah